Segurança acaba preso na noite de sábado por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. O fato aconteceu em Sarandi. Segundo informações, durante um show sertanejo, um dos seguranças da dupla de cantores acabou empurrando do palco uma pessoa que durante a queda sofreu fraturas no braço e lesões pelo corpo. A polícia militar acabou detendo segurança que tentou, sem sucesso, dispensar uma arma de fogo. A vítima foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento de Sarandi e o agressor ia arma um revólver calibre .38 municiado para a delegacia de Sarandi. O doutor Reginaldo tem mais detalhes. Durante o evento que aconteceu na Esporandi em 2014, é um segurança da dupla César e Paulinho para conter, segundo ele, as pessoas que estavam na área que era proibida no palco. Ele acabou se desentendendo com alguém da prefeitura, um assessor da prefeitura e teria derrubado esse assessor do palco, causando-lhe lesões de natureza grave. Por isso, o segurança foi preso por lesão grave e, na sequência, ele portava uma arma de fogo sem a devida autorização legal e, com isso, ele foi autuado em flagrante. Na fase policial, não tem fiança para a soma das penas desses dois crimes. A lesão, por si só, não poderia ter fiança. Ele foi recolhido ao cárcere e aguarda uma decisão judicial se isso vai ser mantido ou não. A vítima sofreu uma fratura? Sim, segundo o prontuário médico preliminar que nos foi passado na noite, ele teria uma fratura no membro superior, no braço esquerdo, o que caracterizou a lesão grave. O que chama a atenção é a despreparação desses seguranças aí, momento que tentou evitar a entrada de pessoas no palco. É, o profissional de segurança tem que ter um equilíbrio emocional além do normal. Em situações de difícil controle, se espera do profissional de segurança um comportamento que realmente vise diminuir os problemas. Infelizmente, no caso, acabou havendo um desentendimento. Ele nega que tenha praticado o crime, mas os indícios que nos foram apresentados de início foram suficientes para fazer a lavatura do alto prisão em flagrante. Agora, doutor, a informação é de que seria um desentendimento por causa da segurança no palco. É isso mesmo ou tem mais alguma coisa envolvida? Olha, os indícios que nos foram apresentados não dão conta de nenhum outro fator. E sim, o desentendimento ocorrido ali somente no momento da realização do show. Fora isso, ocorreu tudo normal? Sim, infelizmente, estamos muito satisfeitos, não houve nenhum crime grave. A Explodir foi um sucesso em termos de segurança e resultados positivos para a comunidade.